Coisas que todo mundo fazia no GTA San Andreas. Sempre que via algum caminhão com rampa, tentava rampar nele, principalmente quando estava de moto. Pegar o trem e acelerar até ele descarrilar do trilho. Pegar essa bike e brincar nesse parque, pensando como seria bom se tivesse um skate. Pegar o caminhão dos bombeiros e sair acertando todo mundo com o jato de água. Pular com algum veículo dessa rampa aqui, no pico do Monte Chiliad. Usar diversos códigos pra quebrar o jogo de alguma forma. Ir de avião ou de barco em direção do ícone do N, pra ver o que tinha lá. Passar um bom tempo viajando pelo deserto só ouvindo a rádio. Aumentar todo o nível de procurado e tentar sobreviver o maior tempo possível. E aí, curtiu? Se inscreve no canal pra mais conteúdos assim. Valeu!